Deixa eu limpar aqui primeiro Limpando a mente da câmera Calma Agora tá melhor Gente, tô aqui No set de gravação Uma pessoa chique, né Desculpa a minha desistência E vou mostrar pra vocês Um pouquinho Aqui O pessoal ainda tá Organizando Eu nem sei na verdade que horas que eu vou começar a gravar Mas já tô irritada Porque aqui Só começa a contar, não sei como é nos outros países Mas só começa a contar Nossa hora trabalhada A partir do momento que você faz a maquiagem Como vocês podem ver Eu estou sem maquiagem E aí já fui perguntar pro cara que veio trazer a gente Falei assim, quando que a gente vai fazer maquiagem que eu tô aqui, né? Esperando, esperando, nada acontece Aí resolvi fazer Essa live aqui pra vocês verem um pouquinho Que eu estou num pedacinho De algum lugar de outro mundo Porque provavelmente vai ser assim Eu vou fazer um papel De secretária do lar Que, né? É isso que acontece quando Tem um papel de alguma chinesa Que mora fora Aí eles pegam estrangeiras Como eu, assim Cara de rica Só que não, né? Aquelas Eu vou gravar um dorama chinês É, novela chinesa, né? E daí Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Dos bastidores Os bastidores da China Olha só A luz Chegou o sol aqui Mentira É a luz, ó Você pensa que tá sempre ensolarado É isso, gente? Aí aqui, olha só Que lindo É, cozinha, né? Estilo norte-americana Ó Com até suco, gente Suco É Estrangeiro Tá tudo escrito em inglês Olha que bonito O castiçal Aham Aí já vou ter que, gente Vou ter que ir, ó Mas é mais ou menos isso, ó Olha só Essa luz é potente É Gente, vou ter que ir nessa Ai Vou ter que ir nessa Peraí Olha Eu gravando a A coisa pra vocês É Vou ver se consigo gravar Até onde é a hora Que eu chegar ali pra Olha só Suicamente Eu tenho que descer Ó Até O negocinho branquinho, né? O corrimão branquinho Deixa eu descer aqui Ai, socorro E aí Daqui a pouco a gente começa Deixa eu mostrar pra vocês Que a minha cara vocês já conhecem, né? Eu também tô vindo aqui embaixo Pela primeira vez E aí A gente vai fazer Ah Aqui provavelmente O diretor vai ficar aqui, ó Geralmente E aí as cadeirinhas Todas Gente, eu não virei pra vocês verem Aqui a moça que vai fazer a coisa A maquiagem E ali eu vou trocar de roupa Escolhi a roupa A moça que vai fazer Aument invenção com a mão de limpeza. . . . Eu vou dar um pouco para vocês. Obrigado, obrigado. Abre o truque. Nós vamos tirar o truque. Agora vamos tirar o truque. Aqui vamos tirar o truque. Aqui, não se dá para. Então você pode tirar o truque. Muito obrigado. Eu acho que essa aqui deve ser meio famosinha, gente Aquelas, né, tô fazendo live, tô sem falar, mas é porque tô aqui esperando Gente, vou ter que... vou ter que trocar de roupa agora Depois a gente volta Eu voltei agora pra ficar aquelas... Gente, voltei Vocês estão cansados da minha cara, então eu vou mostrar aqui de novo Tô indo almoçar, tá? Então, ó, não vai ser aqui o meu banquete Vou mostrar a realidade de uma atriz na China A salinha aqui, olha só Coisa de rico, né, gente? Isso aqui, na verdade, eu vou mostrar lá fora pra vocês Aí acho que vai ser, ó, a gravação é tipo durante o Natal Tem Merry Christmas, ó, um negocinho de árvore de Natal Aí... Aí aqui assim, olha Esse aqui é do... que eles colocaram É Rondo Street Aí eu vou lá almoçar Vou lá almoçar Ai, deixa eu mostrar meu modelito Meu figurino Primeiro que... Curiosidades, né, de gravação Geralmente... Sabe o que eles fazem? Às vezes eles pedem pra gente usar nossas roupas E pra quem não sabe ainda Eu sou a nova... Garota propaganda do TikTok, gente E todas as roupas que eu usei lá foram minhas Mas enfim, isso daí é uma... Uma outra história Mas, ó, o meu modelito Essa blusinha aqui é minha, tá? E aí, ó, eles pediram pra eu colocar Dá pra ver? Dá pra ver? Tá? Tá focando, ó Um chinelinho básico Essa calça aqui E eu vou... Meu papel vai ser secretária do lar E geralmente... Ai, deixa eu mostrar pra vocês o lugar aqui tão lindo E geralmente... Quando eles chamam pra ser secretária do lar Nessa eu não tenho fala, tá? É... É pra ser... Tipo assim, é um lugar que... Eles tão gravando aqui na China, é óbvio Mas a história, o enredo tá passando em outro país Geralmente nos Estados Unidos Eu fiz um que eu tinha fala Que aí eu tinha que falar em inglês com a chinesa E era... E era... Histórias que passavam nos Estados Unidos Só que era um estúdio naquele Tem até vídeo no canal no YouTube Aí, ó... Olha só que bonito Céu lindo, né? Básico Ó, ali atrás A gente tá pertinho de uma das sessões da Muralha Ó, o carrinho básico Ó, a Califórnia, ó Tá vendo? Uma placa fake, provavelmente, né? Ó, o carrinho básico, gente É o quê? Volkswagen, é esse? Conversível Meu, tá? Peraí, deixa eu... Foca, foca Meu, tá? Meu carro, Carlos É... Aí eu vou mostrar Porque aí eles colocaram outros carros também Em outros lugares Porque eu vi eles chegando Tipo, não é Por exemplo, essa casa aqui, ó Tá com esse carro É essa casa aqui Tá com esse carro aqui Só que esse carro não é deles Aí eu vou mostrar também A placa da Califórnia Califórnia, gente Estamos na Califórnia Made in China Ó, aí, ó Tá vendo? Califórnia Tá bom pra vocês? Foca aí, foca aí Foca Califórnia Do cavalinho, gente O que que é? Me ajuda aí É Ferrari? Me ajuda porque eu sou péssima de carro Antes eu conseguia conhecer só Carro Fusca e Uno Distinguir dos outros Mas agora eu sei que tem o... Agora eu sei, né? Faz tempinho já que eu sei que tem o emblema Né? A marca Aí a gente Consegue distinguir melhor É isso aqui Esse carro é de pobre já Já saímos Já saímos da parte rica, gente Essa daqui, ó Esse carro aqui já é chinês Tá vendo? Que é placa chinesa Aí a gente O pessoal tá indo lá Levar mais equipamento E aí eu vou Vamos nos acompanhar Ah, Mustang Olha Sou boa de carro, hein? Mustang é... Mustang é ótimo Bem minha cara Não Eu sabe Eu não sou muito ligada a carro, não Eu, na verdade Desde quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho Eu nunca fui aquela pessoa Tipo, ah Eu tenho o sonho de Guardar dinheiro e comprar um carro Eu prefiro viajar Tanto é que eu tô na China Tanto é que eu tô na China, né, gente? Aí eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha que bonito Aí vocês não vão conseguir ver Mas bem lá Vamos ver se dá pra ver um pouquinho Tem um rio Lago Sei lá o que que é Olha que bonito E gente, uma paz nesse lugar Uma paz A gente só tá ouvindo o barulho Da movimentação da gravação aqui Aí aqui, ó O nosso lugar da comida Eu vou mostrar a comidinha para vocês Antes de eu comer E... E aí eu vou parar de novo Aí depois a gente volta de novo E pra quem não assistir aqui Vai lá assistir depois no YouTube Que eu vou subir tudo Ah, xixi Ah, xixi Ah, xixi Ah, xixi Ah, ali eu trouxe, ó Pra mim, que bonitinho Olha Laguinho Essa é a minha comida, gente Eu só tô com medo de ter porco ou carne vermelha Que eu não como, né Tá, eu sou Tá, eu sou Não tem tempo, não tem tempo Não tem tempo Tá, mano Tá, mano Tá, mano Tá, mano Tem um rio Você já está em Begêng? Ah, você tem que ir pra comer Ah, isso é que é que é isso? Ah, isso é que é isso? Isso é um rio Ah, ok Ok. Eu não vou comer rosa, mas eu não vou comer. Esse é o rosa de rosa? Esse é o rosa de rosa. E é isso, gente. Vou almoçar. Até mais. E isso aqui de novo. Vocês vão encher o saco da minha pessoa agora. Espera aí, então é lente novamente. Vai melhor. Eu sou o Bahá. Eu sou o Bahá. Ah, ah. Com a gente... Com a gente... Você? Ah, em... 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 Você também faz o bairro? Ah, é... Sim, sim, sim. Não é... Não é... Ah... Não é... Não é... Ah... Ah... Você é seu amigo? Não. Não é... É ele... É a primeira vez... É a primeira vez... Ah... Ah... Onde você é? Ah... 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 Es Ah... 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 É assim, gente, sempre as conversas Ai, eu canso, né? Porque assim, de onde você é? O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eles me perguntaram, né? Porque eu tô aqui trabalhando como atriz Mas aí eles me perguntaram Onde você mora? Aí eu falei em Chaoyang Porque Chaoyang é um bairro que é maior do que a minha cidade no Brasil Andradina Pra quem não sabe, eu sou de Andradina, gente E aí eu vou mostrar aqui de novo pra vocês O pessoal ali descansando A casa aqui onde a gente vai gravar O carrinho básico Com receives E aí os autores vão chegar por aqui Primeiro, tá vendo o cara ali, ó? Ele já tá posicionado Depois tem um outro ali também E aí tem uma casinha de cachorro ali E tinha um abrador aqui Que eu acho que vai fazer parte também Porque o pessoal tava brincando com ele E aí é a casa aqui, gente Round on straight Pra quem não viu a minha comida Eu comi... Comi bem pouco Eu comi arroz, arroz, arroz O pessoal vai começar a gravar ali Um cachorrinho Vocês viram Ai, que lindo Cachorrão, né? Um carrinho básico Aí, ó London Street Feliz Natal A casa lá pra cima O pessoal esperando pra gravar aqui Gente, tava olhando aqui Essa cortina Se a cortina Se estender lá em casa Dá o tamanho do Do meu apartamento Olha que riqueza Luzinha básica Pra dar aquele ar de... Horário do meio-dia A gente tá meio-dia, né? Mas, ó Olha os truques, gente Muito legal, né? Comida de verdade Isso aqui é tudo de verdade, gente Isso aqui também parece de verdade Esse biscoitinho aqui A gente não vai pegar, né? Mas Parece tudo de verdade É muito interessante Esse aqui só que é esse cornflakes aqui, ó Que eles não acharam, né? Até carne, gente Ó, de verdade Donuts Dá até vontade de fazer um vídeo Só falando do canal, ó, né? Só que Olha que coisa Que luz Até fica mais bonita Que a luz Muito legal, né? É Mas é isso Eu vou ficar aqui paradinha Porque já tô cansada, já De ficar esperando É outra coisa, né? Que é Tem muito, muito É essa questão de esperar Só que aí eu não vim pronta, né? Pra... Pra esperar tanto O cara falou O primeiro que a gente falou Que o lugar Onde a gente tinha que vir Era uma hora só A gente levou, acho que Duas horas e meia de carro Pra chegar aqui A gente saiu Duas e... Oito e meia da manhã Oito e meia, nove, dez Quase Quase três, na verdade Gente, muito longe Depois eu vou ver no mapa Quanto tempo que leva aqui E vou falar pra vocês Aí diz que Começa a contar, né? A hora do trabalho Da gravação Quando eu tenho feito a maquiagem Aí eu fiz uma bem basiquinha Eu não sei se eles vão usar essa maquiagem E aí eu tô esperando Pra ver se eles vão fazer alguma coisa Mas eu acho que não Que eu vou sair assim, ó Com essa cara Que a gravação começou agora O pessoal vai começar a gravar Puh, eu cheguei Era onze e meia da manhã Agora já é quase É umas uma Mais uma, mais ou menos É... E vamos ver Ah, e pra aqueles que Falam, né? Perguntam Ai, como que é Ser atriz na China Gente, eu não aconselho ninguém A vir pra cá Com o pensamento de só Trabalhar como atriz Ou como ator É... Acho que tem que ter Muita, muita conexão Ter um chinês impecável Que é outro pré-requisito Pra você conseguir se destacar No meio, sabe? É... Porque é uma... É um trabalho muito instável, né? Eu tenho... Ontem entraram em contato comigo Então é bem... Bem diferente E aí, eu vou perguntar pra mim Quem que é a sua jaqueta? Eu só vou pro taquinho, meu filho Eu cuido bem Daí... É... E é isso, gente Não recomendo Só assim Se você vier Mesmo vindo por agência Pergunta sempre certinho Porque tem muitas, muitas, muitas É... Muitos detalhes Que tem que ser conversado Sempre muito bem Eu conheço bastante... Bastante não, né? Mas é muito mais Eu conheço muito mais Modelos Que vieram pra cá E acabam também fazendo Algumas apontas Sei lá Figuração Ou trabalho como ator Em propaganda É... Mas ator mesmo É mais difícil Então... É... Nossa Ele vem Vem Com a mente Assim Que não Você não vai conseguir viver De... De atuar aqui Então... É... Pra não Não se iludir E acabar tendo que Encarar a realidade É... Tando, né? Aqui já E eles vão começar a gravar daqui a pouco Eu vou ter que parar de falar E... Venham com mais notícias Vamos lá Eu vou começar a gravar aqui O que é isso? É diretora, gente Agora a gente tá esperando Fazer mais um take As meninas vão entrar por ali, por aquela porta E o cara ali, ó, que trouxe a gente Acho que ele é a gente, alguma coisa Trabalha na produção Tá aqui, porque a câmera Tá ali, né Não vai gravar ainda ali Então ele tá aqui por enquanto Tem um cara ali, assim, deitado Quase deitado numa poltrona E vamos ver quanto tempo que ele vai ficar ali Agraxado, ele já tá, faz uns Cinco minutos já, pelo menos Tá ali, ó Lá, não vai ficar ali Não, ele está lá Tá ali, ó Você tá ali, a gente Deitado, aí, ainda, já É, cara, ele vai ficar ali Tá ali, cara, né Tá ali, cara, né Tem o pessoal ali também A posição mais confortável para a chinesa O outro aqui também, agachado A posição mais confortável para a chinesa A posição mais confortável para a chinesa A posição mais confortável para a chinesa 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô vendo aqui que... Coloquei minhas coisas ali, ele tá usando já... Tirou já meu celular, tava carregando. Minha bolsa, tudo no chão. Tá beleza.